E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack Will Gaming E a gente vai gravando os testes em The Witcher 3 Usando o nosso RX 460 e o processador, o Paint 1G 4560 Como sempre a gente vai estar gravando o teste em 3 resoluções Então, bora lá para os testes pessoal! Bom pessoal, esse primeiro teste a gente vai estar gravando em Full HD A gente vai utilizar o preset gráfico no alto Vocês podem estar acompanhando aqui as configurações que a gente utilizou A gente só vai desativar o Hairworks que pesa bastante E o menu de pós-processamento a gente vai deixar o preset no médio Ele deixa bastante coisas ativadas aí Só desativa a profundidade de campo e a aberração cromática E essa entrada de luz também no preset médio que é desativado Bom pessoal, vamos lá então A gente vai estar gravando o teste nesse trecho aqui de Novigrad Que ele pesa bastante aí, tanto para o processador quanto para a placa de vídeo E vamos estar acompanhando o desempenho como é que vai se sair do nosso kit aí Bom pessoal, andando aqui na cidade a gente percebe Que nosso kit está tendo um desempenho muito bom Por estar jogando nessa qualidade, a gente está usando o preset no alto Com uma placa de entrada, um processador de entrada Conseguir empurrar o game nessa qualidade que a gente está usando em Full HD Um desempenho muito bom mesmo, o jogo está muito bonito E a gente consegue rodar mesmo nessa parte mais pesada da cidade Acima dos 30 fps praticamente o tempo todo Nosso processador chega a dar fixo ali para 92% de uso, até mais Porém está conseguindo aproveitar muito bem a RX 460 aí Sem ter maiores problemas O consumo de VRAM do game é baixo Nossa placa tem 4GB de VRAM, a gente está usando metade aí Está usando praticamente 2GB apenas Então memória de vídeo não é algo que você vai se preocupar tanto no The Witcher 3 O consumo de memória RAM está até baixo com o jogo desse port A gente está usando 5GB de VRAM Então está bem tranquilo no quesito de memória Fora da cidade a gente tem um alívio aí para o processador A gente consegue rodar o game aí usando mais ou menos 40% a 50% do processador Nossa taxa de quadros se mantém na casa dos 30 a 40 fps Totalmente jogável o game com essa taxa de quadros Se quiser ter um pouquinho mais de frame Pode estar baixando o gráfico aí para qualidade média Que vai conseguir uns 40 a 50 frames Então isso aí vai dar uma melhora aí quem quer jogar com a taxa de quadros mais alta Bom pessoal, mas esses então foram os testes aí no The Witcher 3 em Full HD Como a gente viu, dá para estar jogando tranquilo Usando esse preset gráfico no alto, pós-processamento no médio Sem ter stutter, sem ter queda de frame Acho que o frame mínimo nosso foi na casa dos 28 a 29 fps Porém o game se manteve aí a maior parte do game acima dos 30 frames Bom pessoal, agora vou estar baixando a resolução para 1366x768 A gente vai ver a melhora de desempenho que a gente vai ter por estar jogando na resolução mais baixa O urso aqui está dando trabalho Queima urso, diabo! Bom pessoal, voltamos, estamos rodando o game agora em 1600x900 A gente manteve o mesmo preset gráfico que a gente fez em Full HD Só o Rareworks desligado ali E o pós-processamento a gente manteve ali o preset no médio Vamos ver qual vai sair o desempenho nessa resolução agora Bom pessoal, a gente diminuiu a resolução, está rodando agora em 1600x900 E a gente anota uma pequena melhora aí no desempenho A gente rodava sempre na casa dos 30 fps ali, 35 A gente já subiu para a casa dos 40, já teve uma melhora legal aí A gente está entrando dentro de novo grade agora Vamos ver como é que o frame vai se estabilizar A gente nota que o processador está dando uma sofrida aí maior Chegando a 98% de uso, a gente já chegou a 94% em Full HD E agora a gente está chegando para a fixa ali de 98% Está forçando bem mais Porque como a gente sabe, quando a gente baixa a resolução Gera mais quadros e nesse gerar mais quadros Acaba dando mais trabalho aí para o processador Alivia a placa de vídeo, mas força mais o processador Porém, mesmo jogando em 1600x900 A gente está conseguindo ter uma experiência legal de jogo A gente não está tendo travada, stutter nem nada do tipo O Print 1G4560 está conseguindo ter um aproveitamento bom aí da RX 460 É uma resolução legal aí para estar jogando Quem quer ter um pouquinho mais de desempenho em frames aí Sem abrir mão da qualidade Você consegue estar jogando com o preset no alto E você perde um pouquinho na resolução Mas você consegue manter o preset gráfico no alto Bom pessoal, fora da cidade Dá até uma aliviada para o nosso processador Fica na casa dos 40 a 70% de uso E nosso frame fica ali na casa dos 40 frames Um desempenho bom aí para estar jogando Você não sente o jogo tão enroscando assim Dá para estar jogando legal que você está articulado Dependendo da área Dá até uns picos aí para 50 fps Umas áreas mais menos populosas E aí a gente consegue um desempenho bem legal Caramba, esse bicho aí é feio para caramba Olha, é carne e sal E está vindo mais aí Está vindo uma penca A técnica aqui é duas espadadas E uma rolada para fora do combate Eu nem sei se eu estou usando a espada certa para matar esse bicho Eu não cheguei a explorar muito bem esse negócio De uma arma certa certa para matar tal bicho Ou outra arma certa para matar outro Eu pego qualquer uma Bom galera, mas esses foram os testes em 1600x900 Como a gente viu, houve ganhos significativos aí na performance Por estar abaixando a resolução Se você quiser ter um pouquinho mais de frame Você pode estar jogando essa resolução Porque você não vai ter problema nenhum Vamos ver agora em 1366x768 Bom pessoal, voltamos Estamos rodando o game agora em 1366x768 E a gente está mantendo os meus presets gráficos no alto Só o Hairworks desligado E mantendo o pós-processamento aí no preset médio também Vamos ver qual vai ser o desempenho agora Bom pessoal, estamos rodando o game agora em 1366x768 E a gente está conseguindo um desempenho excelente no game aí A gente está conseguindo rodar agora na casa dos 50 FPS A gente tem drop ali para casa dos 40, 35 Porém a gente consegue ter vários picos aí acima dos 40 Como é de se esperar nessa resolução mais baixa O processador dá uma sofrida maior aí Chegando no 100% de uso Atingindo seu limite aí Dando uma pequena gargalada com a placa de vídeo Mas é por causa que esse trecho de 9 grade Realmente é campeão para forçar o processador mesmo Dizem que alguns bruxos são expulsos de cavaleiros de dedos Por que comprar amanhã? O que você pode comprar hoje? O pior lixo escorre para... Ah, aqui se arrasta um bruxo Veja, há semblante parecido Quando chove, caiu De que fila você é? Salgueiros Fica na teméria dois dias de estrada Bom pessoal, fora da cidade Nosso frame aí chega a bater 60 FPS O processador dá uma respirada aí tranquilo Por não estar sendo tão forçado Chega em 60 a 70% de uso em média Aqui fora E a gente vê que dá para estar jogando Com uma qualidade bem legal aí Uma taxa de frames bem alta Usando essa resolução baixa Para quem tem um monitor menor Acaba sendo uma vantagem aí Peguei tudo Peguei tudo De que eu for fornei no matou Você tá morto Você tá morto Ah 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 dá para estar jogando em Full HD, com o preset no alto, se alguém quiser um pouquinho mais de quadros, pode estar baixando para o médio, é jogável nessa resolução. Baixando para 1.600 por 9 cento, a gente já percebe a melhora de desempenho que a gente tem, tanto no frame mínimo quanto no máximo, a gente consegue jogar de maneira mais fluida, sacrificando um pouco a qualidade gráfica, perdendo a resolução um pouquinho ali, mas melhora bastante a nossa taxa de quadros. E um 3.6x7.6.8, quem tem monitor de resolução menor, vai conseguir uma taxa de quadros excelente, ficando em média de 37 a 60 frames, não vai ter tantas quedas, vai forçar um pouquinho mais o processador, porém nada que atrapalhe a gameplay. Bom pessoal, mas é isso então, esses foram os testes The Witcher 3, usando a nossa R7 360 e a X6 300, espero que vocês tenham gostado. Tem algum pedido de teste que a gente faça? Pode deixar nos comentários, a gente fazia assim que possível. Gostou do vídeo? Achou o vídeo legal? Deixe o seu joinha, deixe o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Você é novo por aqui e não é inscrito no canal ainda? Faz um favor pra gente, se inscreve no canal se estiver gostando. Valeu a todo mundo que assistiu, falou, tchau tchau e até o próximo vídeo. Valeu galera, falou, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho